Vem, aqui é tua casa, menino Vem, teu crescimento vai ser muito mais Que um simples tamanho, muito mais além Esta graça que me toca Deixa o meu coração aberto Os meus braços ficam perto De você que está longe De ser mais, muito mais além Os anos vão passando E os meus planos vão ficando Como ritmos de outrora Nas escolas, nos parques Nas lições que falavam Vão muito mais, muito mais além Vem, oh São João Bosco Vem, oh São João Bosco Vem, aqui é tua casa, menino Vem, oh São João Vem, oh São João Vem, oh São João Vem, oh São João Vem, oh São João